A cobrança é fechada, o desvio de cabeça chegou o toque, gol do Atlético! Bruno Costa, o zagueiro, na cobrança de escanteio, a impressão que o Alex Mineiro conseguiu fazer o primeiro desvio, o sobrou para o Bruno Costa, livre, livre, livre de marcação, reveja! A bola passou no primeiro pau e aí sozinho o Bruno Costa abre o marcador da Arena da Baixada numa jogada mortal do Atlético! Um para o Atlético, zero para o Santos, o Bruno Costa chegou ali, mas a bola desviou nos jogadores do Santos, né? Paulo Baier na cobrança da falta, fechado, desvio, rebateu, olha o toque, perdeu, ainda a bola na área, olha o Atlético para marcar! Gol! Wagner Diniz! Apareceu para ali o Bruno Mineiro! Para ampliar o marcador da Arena da Baixada, bateu roupa o goleiro Rafael! Ele rebateu, a bola ficou ali, o Bruno Mineiro errou na primeira, depois tirou da marcação, teve calma para se levar do marcador, Ninguém voltou para auxiliar, e aí ficou fácil, a um minuto e meio ampliar o marcador da Arena, dois para o Atlético, zero para o Santos!